Como remover um Band-Aid sem dor? Enfraquecendo o curativo adesivo. Mergulhe o curativo em água. Você provavelmente já teve a infelicidade de encontrar um Band-Aid usado de alguém flutuando na piscina. Estando, portanto, ciente de que a exposição à água enfraquece a adesão do curativo à pele. Mergulhe a região selada com o Band-Aid em água por alguns minutos. Então, tente tirá-lo. Tirar o curativo depois de um banho também funciona bem. Você também pode simplesmente fazer uma compressa molhada. Com um pano limpo embebido em água morna. No curativo e esperar que a umidade penetre no adesivo. Use óleos ou sabonetes para enfraquecer e lubrificar o adesivo. Você pode usar diversos produtos. Como azeite de oliva. Vaselina. Shampoo para bebês ou óleo de bebê. Basta experimentar alguns e ver o que funciona melhor para você e sua família. Use uma bola de algodão. Um cotonete ou, até mesmo, o seu dedo para massagear o produto nas áreas adesivas do curativo. Saturando bem a cola do Band-Aid. Descasque um canto do curativo para ver se o adesivo já está amolecido. Se ainda não estiver, passe mais óleo ou shampoo. Quando a cola estiver solta da pele. Tire o curativo rapidamente. Puxando-o de uma só vez e usando a outra mão para segurar a pele ao redor. Se necessário. Uma dica para as crianças é misturar corante alimentício ao óleo para bebês. Para que você possa pintar o curativo com essa mistura usando um cotonete. Dessa forma, você proporciona ao seu filho uma experiência divertida. Não preocupante. Lubrifique ainda mais os curativos adesivos mais resistentes. Em vez de arrancar um curativo bem grudado rapidamente. Enfraqueça o adesivo conforme mencionado no último passo. Descascando-o em um canto e passando uma loção hidratante no ponto de contato entre a pele e o curativo. Enquanto continua a puxá-lo lentamente. Dissolva o adesivo em álcool. Você também pode usar a técnica de lubrificação com álcool. Na qual a cola se dissolvera lenta. Mas seguramente. Qualquer adesivo remanescente na pele também pode ser esfregado com uma bola de algodão ou um. Cotonete saturado em álcool. Você também pode encontrar produtos específicos para remoção de cola de curativos adesivos em. Farmácias e lojas de suprimentos médicos e cirúrgicos. Colocando os curativos corretamente. Use curativos adesivos. Há quem diga que é melhor limpar um pequeno corte e deixá-lo aberto para secar ao ar livre. Pois cobrí-lo atrapalha a cicatrização. No entanto. No entanto. Esse é mais um equívoco popular. Como aquele de colocar manteiga em uma queimadura ou de inclinar a cabeça para trás durante uma. Hemorragia nasal. Na verdade. Os pequenos ferimentos cicatrizam melhor em um ambiente úmido. No qual os vasos sanguíneos se regeneram mais rapidamente e as células causadoras de inflamação se. Multiplicam mais lentamente. Portanto. Prevenir a formação de crosta no machucado ajuda o processo de cicatrização. Por isso. Não é de surpreender que a empresa por trás dos bendiades promova a ideia de cobrir os cortes e. Arranhões em vez de areja-luz. Prepare as feridas corretamente para o curativo. As vezes. A pior parte da remoção de um curativo não é o adesivo pegajoso. Mas o sangue seco e as crostas que grudam no bendiade e reabrem a ferida. Por isso. É essencial preparar o machucado adequadamente ao fazer o curativo. Estanque o sangramento de um corte ou arranhão menor aplicando uma leve pressão com uma gaze. Uma toalha de papel ou um pano limpo por até 15 minutos. Até que todo o sangramento tenha parado. Para feridas maiores. Lesões muito sujas e contaminadas e machucados que não parem de sangrar. Procure cuidados médicos. Lave a região com água limpa e limpe cuidadosamente a ferida com água e sabonete. Em seguida. Lave-a novamente e seque-a com um pano limpo. Não use peróxido de hidrogênio ou outro produto químico. Pois o peróxido de hidrogênio e o iodo podem irritar a lesão. Use apenas água e sabonete. Umedeça a ferida para evitar que ela grude no curativo. As pomadas antibióticas podem até não ser tão eficazes na cicatrização das feridas. Mas elas ajudam a manter o machucado úmido. Tornando a adesão dele ao curativo menos provável durante a remoção deste. Dito isso. A velha e boa vaselina fornecerá o mesmo benefício de lubrificação que uma pomada. Passe uma pequena quantidade de pomada apenas sobre a ferida. Para que o curativo não grude nela. Cubra a ferida com um curativo. Escolha um curativo adesivo que seja grande o suficiente para que a almofada. A parte que não tem cola. Cubra toda a ferida com um pequeno espaço de sobra. Tente não tocar nessa almofada ou colocar o bendade para reduzir as chances de infecção. Quando for colar o bendade ao redor de um dedo. Ou fazer um curativo maior em torno de um braço ou perna. Deixe o apertado o suficiente para ficar no lugar e evitar uma lacuna entre a almofada e a ferida. Mas não tão apertado a ponto de restringir o fluxo sanguíneo. Deixando a região roxa ou com formigamento. Troque o curativo quando ele molhar ou sujar. Raspe a região da ferida se necessário. Se precisar colar um curativo adesivo em uma área peluda. Seja homem ou mulher. Previna a inevitável dor de quando o bendade gruda no pelo depilando a região primeiro. Use água morna. Uma lâmina limpa e não raspe em cima da própria ferida. Experimente os outros procedimentos de remoção de curativos adesivos citados anteriormente neste. Artigo antes de ter que depilar parte da perna ou do braço para o bendade e não grudar. Acredite na ciência médica. A remoção de curativos adesivos não é apenas um aborrecimento. Cerca de 1,5 milhão de pessoas nos. Eu a anualmente. Principalmente bebês e idosos com pele sensível. Sofrem cicatrizes ou irritação devido a remoção desse tipo de curativo. No entanto. Novas ataduras estão sendo desenvolvidas para colocar uma camada de. Liberação rápida. Entre o. Adesivo protetor e o adesivo solúvel. Então. Talvez a dor na hora de arrancar o famoso bendade esteja finalmente chegando ao fim. seja crianças portecias àрий Она. Sofrem criaçõesLuixas no Sol. Obrigado.